Eu vou ser muito sintética, até porque a Manuela e o Mário já disseram muito daquilo que eu vim aqui dizer-vos. Venho, sobretudo, apelar para que preencham o inquérito sobre a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, que se encontra ali na mesa. Como também o Mário disse há pouco, este inquérito destina-se a uma primeira abordagem, a um primeiro diagnóstico, portanto, daquilo que se está a passar nas escolas e a FENPROF resolveu proceder a este inquérito e não só, mas também ao parecer sobre este projeto de flexibilidade, porque, para além de tudo, sabermos o que é que isto tem de implicação a nível dos horários dos docentes, saber o que é que implica, em termos das disciplinas, da perda de horas ou não, que se vai verificar nas escolas, mas vai com certeza acontecer, e também por uma razão muito importante. O Ministério da Educação ou escutou diretores, ou escutou alunos, ou escutou todos e mais alguns, e mais uma vez esqueceu-se dos professores. E nada nas escolas faz sem os professores. Portanto, aqui o que eu vos venho dizer é que nós pretendemos aqui aferir a implementação generalizada deste projeto de autonomia e flexibilidade curricular e, com isso, vermos quais são as condições de trabalho dos professores que se vão ver agravadas. Todos nós sabemos que já temos uma sobrecarga de trabalho imensa, mas a implementação deste projeto, que em termos curriculares pode não trazer mais nenhuma mais-valia, portanto, também é uma das coisas que está a ser avaliada, mas, sobretudo, a nível da sobrecarga de trabalho dos professores, vai ter implicações necessariamente. Para além disso tudo, terá também implicações a nível daqueles 25% em que serão distribuídos, muitas vezes, por aquelas disciplinas que se consideram disciplinas de primeira, não que eu tenha nada contra, não é, mas não podemos ter uma escola elitista em que apenas se valoriza o tipo de inteligência que são a das matemáticas ou a do português. Portanto, todas as outras áreas são de valorizar e, aliás, o que nós pretendemos é que haja uma educação do tipo holístico, portanto, uma educação humanista para os nossos alunos. Relativamente ao inquérito, e para sintetizar, porque há muito mais intervenções, queria-vos dizer o seguinte, para além de apelar ao preenchimento, queria-vos dizer que este inquérito vai ser passado em pelo menos 10% dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, onde se esteja a verificar a implementação do projeto e, portanto, faremos posteriormente o tratamento dos dados. Outra questão importante também aqui é que o inquérito permite-nos verificar o que está a acontecer, mas não só. Como é aleatório, permite-nos também visualizar ou prever aquilo que irá acontecer para o ano, quando se prevê esta implementação já a nível de todas as escolas, sem que as condições fossem criadas para os professores. Dizer-vos também que, para além da tal conferência de imprensa que há pouco o Mário falou, e a Manuela pense também, para dar conhecimento do nosso parecer, o parecer da FENPROF, sobre o despacho 5.980, que é o despacho que implementa, portanto, que vem regular e autorizar, portanto, a implementação deste projeto, posteriormente serão dados a conhecer os resultados no encontro, que prevemos que seja a 30 de junho, para fazermos uma avaliação rigorosa e não a avaliação que o Ministério irá fazer em julho, porque quem implementa uma coisa e a si própria avalia, portanto, nós já sabemos como é que os resultados são viciados, não é? Portanto, espero a vossa colaboração, é importante, colaborem, porque é para bem de todos nós, e viva a FENPROF e vivam os professores. Chamo o Carlos Vasconcelos e preparo o colega Carlos... Ah, deixa-me só dizer uma coisa, Manuela, desculpa. A Névia vai passar com os inquéritos, portanto, à explicação aos professores sobre a implementação do projeto de autonomia, e gostaríamos que fizessem sinal quais são os professores que têm este projeto já implementado nas escolas. Obrigada. Chamo então o Carlos Vasconcelos para intervir e preparo o colega Carlos Santos. Obrigada. A Névia vai passar com os professores, portanto, aos 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 professores,